Obrigado pela cachaça, meu amigo Fui despedir da minha branda linda Meio de passagem tive que chegar Disse pra ela de dizer adeus Pois agora mesmo eu vou viajar Minha querida me deu um abraço E no seu rosto vi o branco Com muita tristeza deixei a querida E saí cantando para o joelho Um abraço, Maurício Meu grande irmão Meus abençoe você Abençoe todos nós aqui Turma daqui do meu lado Esse amigo aí que está trabalhando Aqui é o seu nome Por este Brasil eu vivo galdeando Trago em minha bíblia a recordação Por outros pagos te engordando Para me salvar dentro do meu lado Lembro do meu laço, lembro do meu pingo Lembro dos pandemos de tradição Lembro das besteiras e da roupa e virada Lembro do churrasco de noite e mamãe Lembro do churrasco de noite e os seus filhos Meu querido companheiro do churrasco de noite e os seus filhos E aí gularte véi Vai lá, vai lá que eu vou filmar Olha o que eu peço, eu deixo saudade Deixo me gastando em muitos companheiros Mas pra dar tristeza, Deus liga o não Para ir nas festas, não falta ninguém E Brasil não levando a vida, de um gaúcho a me tornei Viver bem pequeno sempre foi meu sonho De viver viajando com o mundo inteiro Desde pequeno sempre foi meu sonho De viver viajando com o mundo inteiro Esse veio de Cuiabá pra apresentar aqui no Rancho do Bandine É fantástico, né?